O poeta se deixa levar por essa magia E um verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sobre a força de temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar E essa parça descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar E a cidade o mato vai cobrir Mas quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Com suas águas bravias Vai voltar tudo ao seu lugar Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai esplendecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai fugir Das ruínas Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas, as ervas, as daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carro As pragas, as ervas, as daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas De um carnaval O artista brasileiro falta principalmente apoio Apoio governamental Apoio de patrocínio das grandes empresas É a única coisa que falta Se tiver o apoio Tá tudo em cima Bom, o samba pode não ser bom Agora o samba é bom Quando é cantado assim Eu sou é madeira Samba de roda já dei muito nó Roda de samba sou considerado De chinelo novo brinquei carnaval Carnaval Sou é madeira Meu peito é do povo, do samba e da gente Do meu recado de coração quente Não ligo a tristeza no furo, eu sou gente Sué é madeira Trabalho é besteira e negócio é sambar E samba é ciência e com consciência Só ter paciência que eu chego até lá Sou não na madeira Sou não na madeira Venha na fogueira Já vai pegar Se fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Devagar Sou não na madeira Venha na fogueira Já vai pegar Se fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Tu é madeira Samba de roda Já vi muito nó Roda de samba sou considerado De chinelo novo brinquei carnaval Carnaval Tu é madeira Meu peito é do povo, do samba e da gente E do meu recado de coração quente Não ligo a tristeza no furo, eu sou gente Tu é madeira Trabalho é besteira e negócio é sambar E samba é ciência e com consciência Só tem paciência que eu chego até lá Sou não na madeira Venha na fogueira Que já vai pegar Se fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Devagar Sou não na madeira Venha na fogueira Já vai pegar Se fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Por onde andará Por onde andará Maria Rita cantava Gingando com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde andará Que é para acalmar meu coração Da pele morena É para acalmar meu coração Agora eu chego no samba Meu peito se agita Porque sente a falta de Maria Rita Da brocha bonita Corpo escultural Por isso eu preciso saber Qual o seu paradeiro Bem antes que chegue o mês de fevereiro Sem ela pra mim não vai ter carnaval De onde andará? É para acalmar meu coração Meu samba sempre foi Tirado do peito Quando sai já sai Com meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi Mostrado direito Por favor exijo respeito Com a cor do meu pavilhão Meu samba sempre foi Tirado do peito Quando sai já sai Com meu jeito Com malícia e opinião Eu samba sempre foi Mostrado direito Por favor exijo respeito Com a cor do meu pavilhão Samba de primeira É pião de ponteira Rodando na cera O chão Puro pau-pereira É portela É mangueira Quintalga Fieira E salão Valo de cadeira Sonora madeira Samba de primeira A mão Já tô na fogueira Já tô na fogueira E levanto a bandeira Do meu coração Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brasão Coincidentemente a cor da tradição Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brasão Coincidentemente a cor da tradição Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você mudou daqui pra pendurar Mas pode entrar A casa é sua E não repare a casa humilde Que você trocou por um solar Pode sentar Fica à vontade Deu saudade de um amor Infelizmente já não há Pode falar Pode sofrer Pode chorar Porque agora você não me ganha Presta essa manha E não vou me curto mais Pode tentar Pode me olhar Pode odiar Pode até sair batendo a porta Que nem já é morta Do lado de cá Fui a um baile no Elite Atendendo ao convite Do Manoel Garçom Meu Deus do céu Que baile bom Que coisa bacana Lá do campo de Santana Ouvir o velho bom som Trombone, sax e pistão O traje era esporte E o calor estava forte Mas eu fui de jaquetão Para causar boa impressão Naquele tempo era um requim Tinha um linha S120 E eu não gostava de cruzão É uma questão de opinião Passei pela portaria Subi a velha escadaria E penetrei no salão Quando dei de cara Com a orquestra tabajara E o popular javelão Cantando só samba canção Norato, norega Macaxeira e zé bodega Nas palhetas e metais E tinha muitos outros mais No clarinete o severino Só lava um choro tão divino Desses que não voltam mais Ele era ainda bem rapaz Efeito dessa surpresa Foram embora humilhados Eu tava mesmo em dia bravo Quando o astro rei já arraia E a tabajara começava Seus acordes finais Para a tristeza dos casais Toquei a pequena Feito artista de cinema Em cenas sentimentais A luz de um abajur de lares No quarto sem corro Perto do pronto-socorro Uma sirene me acordou Em estado de desesperador Me levantei, lavei o rosto Quase um morro de desgosto Pois foi um sonho e se acabou Seu Nelson Mota Deu a nota Que hoje o som é rock and roll A tabajara é muito cara E o velho tempo já passou Eu, evidentemente, queria Que vocês cantassem Comigo Vamos dar uma ensaiadinha aqui? Vamos dar uma ensaiadinha Então vamos Eu quero uma casa No meio do mundo Vamos lá, você Eu quero Uma casa no meio do mundo Com gente chegando De todo lugar Com gente chegando De todo lugar A porta já era A janela já foi Não tem frente nem fundo Vamos lá A porta já era A janela já foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero No meio do mundo É pro mundo morar Que a casa que eu quero No meio do mundo É pro mundo morar Que a casa que eu quero Eu quero uma casa No meio do mundo Com gente chegando De todo lugar A porta já era A janela já foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero Que a casa que eu quero No meio do mundo É pro mundo morar Que a casa que eu quero Que a casa que eu quero Com gente chegando De todo lugar A porta já era A janela já foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero No meio do mundo É pro mundo morar Quero uma casa Quero uma casa Que a casa que eu quero Com gente chegando De todo lugar A porta já era A janela já foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero É pro mundo morar Eu quero é Eu quero é Me lambuzar Morena me dá Um beijo Que a casa que eu quero É pro mundo morar E eu quero Quero uma casa, eu! A porta já era, a janela já foi sem presidência Que a casa que eu quero no mês do mundo é pro mundo morar Toda pintada de branco, com paz e se espreguiçar Sem barraco, sem barranco e sem bala pra tirar O jardim cobrindo o campo e o vento que vem do mar Um amor sincero e franco, sem razão de reclamar Com sabor de pão de queijo, eu quero a milanguzar Morena me dá um beijo, que a casa que eu quero é pro mundo morar Quero uma casa, eu quero uma casa que eu quero é pro mundo morar Com gente chegando de novo morar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo É a casa que eu quero é pro mundo morar No meio do mundo morar No meio do mundo morar No meio do mundo morar O samba é internacional Aliás, a música brasileira que é internacional É justamente o samba O palco é mais da metade da minha vida É onde eu posso mandar a minha mensagem E é onde eu me sinto muito feliz Vamos dar uma chegadinha na Bahia Na mãozinha Um lindo canto com gosto de viver Pintou bonito e ganhou meu coração Pai Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom E você Pai Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom Um lindo canto com gosto de viver Pintou bonito e ganhou meu coração Pai O dia de amanhã O dia de amanhã O dia de amanhã O meu bebê do me sonhar E ser um bom vivão O meu bebê do me sonhar E ser um bom vivão O amor não quer poder Não quer dinheiro não O amor não quer beber O vinho da ilusão O vinho da ilusão O amor é bem querido É a fonte da emoção Então lugar de amor é meu coração Vamos lá Pai Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom Pai Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom É bom viver de amor e até morrer De amor é bom Na mão É bom se ter poder porque poder pode podar É bom a gente ter o que ninguém pode ganhar Saber o que será O dia de amanhã O meu bebê do me sonhar E ser um bom vivão O meu bebê do me sonhar E ser um bom vivão O amor não quer poder Não quer dinheiro não O amor não quer beber O vinho da ilusão O amor é bem querido É a fonte da emoção Então lugar de amor é meu coração Agora Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom Vamos lá Niterói Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom Vamos com tudo Como é bom viver É bom viver de amor e até morrer De amor é bom Certamente muitas pessoas que estão aqui já passaram pelo mesmo problema É o fato de você quando para o carro no sinal Você é cercado por uma série de pessoas que estão querendo vender alguma coisinha ali Para defender um trocadinho Né? Para o paparude Essa coisa toda Para viver em paz Enquanto jogam bomba Em nome da paz Então é Quando eu parei no sinal Vamos lá Eu vi um menino surgindo do nada Vendendo paçoca, chiclete e cocada É a guarda-bica jurando-se Quando eu parei no sinal E a guarda-bica jurando-se Quando eu parei no sinal E do até serva remédio e cigarro Amortecedor e adesivo pra cá, lençol de solteiro e colchão de casal, engarrafado, parado, sem chance de andar, pensei comigo o shopping mudou de lugar, e apesar de tanto grilo, nego disse tá tranquilo e tentei o limão e mate, e cantou o samba legal, surgiu um broto 100% divulgando apartamento lá no centro, bem na linha da central, olha aí, quando parei o sinal, vi um menino surgindo do nada, vendendo pachocas, chiclete e coitada, água da bica jurando ser mineral quando parei o sinal, vindo até serva, remédio e cigarro, amortecedor e adesivo pra cá, lençol de solteiro e colchão de casal, vi camisinha de renda, pra venda e aluguel, tinha batom e aparelho de som pra dedéu, comprei CD de samba funk, de gardel e do skank, um relógio de primeira e de setera e tal, e um anão, tati bitati, que vendeu dez chocolates, e um tomate por apenas um real, bapem, 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 Tanto ser mineral, tanto parei no sinal, pinto até serva, remédio e cigarro, amortecedor e adesivo pra cá, lençol de solteiro e colchão de casal. Vi mulher vender marido, certidão e enxofar, olha aí, tanto parei no sinal, tanto parei no sinal, ingresso do pavarote pro show do municipal, olha só, tanto parei no sinal, tanto parei no sinal. Tinha foto da princesa, paparazza e bicho mau, quanto parei no sinal, quanto parei no sinal. Vi nego vender do sangue, meio litro por dez pau, quanto parei no sinal, quanto parei no sinal, quanto parei no sinal, quanto parei no sinal. O seguinte, as pessoas quando ouvem falar em favela, tem sempre, assim, levam sempre o negócio pro lado da violência, da marginalidade, como se na favela só se morassem marginais. Isso é uma mentira muito grande. Na favela moram pessoas que acordam às cinco, às seis da manhã, pra trabalhar, e, maiormente, pra fazer o trabalho, o nosso trabalho pesado, pra nós que moramos aqui embaixo. Gente que trabalha. E eu e o Paulinho Pinheiro fizemos um samba, homenageando uma favela e falando nesse assunto. Junto ao mar, num morro que ainda era despovoado, E divide a gafia em São Conrado, nas cima, na favela, moram lá, pedreiros, carpinteiros, costureiras. Cresceu demais, já não tem mais fronteira, e tornou-se grande e bela. Foi assim, graças à força da comunidade, que em pouco tempo já virou cidade, Hoje das favelas é a rainha, no carnaval o samba por lá também rola, E até já fundou sua escola, e na passarela é a caçulinha. Que satisfação, é com grande prazer que exalto, A união entre morro e asfalto, Na favela da Rocinha, Rocinha também tem a sua imagem, Na capela abençoando o dia a dia, Nossa Senhora da Boa Viagem, Se ilumina quando bate a ave maria, Rocinha já faz parte da aquarela, Da poesia do meu Rio de Janeiro, Salve essa gente de bem que mora nela, Lutando para ser feliz o ano inteiro, Tem também, Não há razão pra se guardar segredo, A moçada que mete o dedo, A malandragem que mete a mão, Mole não, tem que tem, Mas pra falar tem que ter respeito, A Rocinha mora no meu peito, Do lado esquerdo no meu coração, Não gole, não! Meus parceiros são maravilhosos. Sem eles eu não teria as músicas de sucesso que eu tenho. O meu parceiro mais constante, com muito orgulho eu falo isso, é o poeta Paulo César Pinheiro. As minhas raízes musicais, elas vêm desde muito tempo, desde o meu nascimento. Meu pai era músico e modéstia à parte de alta categoria, tocava no regional do Rogério de Maranjo, tocava no regional do Jacó do Bandolim, era colado com Pixinguinha, enfim, o pessoal da música brasileira daquele tempo. Eu, no meu tempo criança dormia 8 horas da noite, então eu ia dormir ao som dos violões e dos bandolins e dos cavaquinhos e às vezes acordava ao som dos bandolins, dos cavaquinhos e dos violões. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, Andar e pilotar um pássaro de aço, Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço, Com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai dadão no dedo e dedo na viola, Sorria e parecia mesmo ser feliz. Que vida boa, Quanto tempo faz, Que felicidade, Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai. De fazer canções como as que fez meu pai. De fazer canções como as que fez meu pai. Um dia de tristeza me faltou, velho, E falta lhe confesso que ainda hoje faz. Me abracei na bola e pensei em ser um dia Um craque na pelota, um entorno na rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sentei mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou por atrás. E, vida à toa, Vá, no tempo, vá, Eu sentei maldade Na inocência de criança de tão pouca idade, Troquei de mal com Deus por me levar meu pai, Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai, Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, Aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira, nem briguei em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo, Assim sem perceber eu era tudo já. Vida voa, Vá, no tempo, vá, Vá, mas que saudade, Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, Mas tão habituado com o adverso, Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o meu medo maior Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar Há muitos anos, em 1972 E esse samba foi feito porque eu tinha uma grande saudade do meu pai, Meu pai morreu, era muito menino ainda E eu tive a oportunidade de extravasar essa saudade Através desse samba Eu canto até hoje que as pessoas aplaudem sempre quando eu canto O tempo passou E nós fomos amadurecendo essa coisa toda E tivemos filhos E vinte anos depois eu e Paulinho fizemos um samba Que também se refere ao espelho Sendo que dessa feita o espelho somos nós Espelhos de nossos filhos Se chama Além do espelho Quando eu olho o meu olho além do espelho Tem alguém que me olhe e não sou eu Vivo dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sem seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora num cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa arrependida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se o meu pai foi espelho em minha vida Quero ser pro meu filho espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu O meu medo maior é o espelho se quebrar O meu medo maior é o espelho se quebrar O meu medo maior é o espelho se quebrar O meu medo maior O meu medo maior é o espelho se derrub Hazão O meu medo maior é o espelho se derrubou Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto